Fala palmeirenses. Vamos às principais notícias do Palmeiras. Mas antes se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Verdão, São Paulo e Palmeiras. A arbitragem assinalou penalidade após a bola bater na mão de Marcos Rocha durante a final do Campeonato Paulista. No lance em questão o árbitro Douglas Marques das Flores, primeiro não enxergou penalidade após a bola bater na mão do lateral direito Marcos Rocha do Verdão depois de cruzamento na área. No entanto o juiz foi alertado por José Cláudio Rocha Filho responsável pela arbitragem virtual e revisou o lance no monitor. Após a análise Douglas assinalou a penalidade máxima que foi convertida por Caleri. Veja como foi o diálogo. Checando possível pênalti a guarda. Checando é segura, segura, segura. Ok, aguarda. Para, para, para no contato. Para no contato. Ele recolhe para cima do seu corpo, braço. Para no corpo. Para no contato. Ok, essa aqui ó. Ok. Isso aí tá aberto. Isso aí tá amplindo espaço. Para, 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 para. Ok. Ok. Coloca a câmera aqui ó. A câmera do lateral. Ok, eu estou checando. Aguarda. Ok. Aquela lá. Outra. Ok. Recomendo uma revisão. Possível pênalti. A bola toca no braço. O jogador tá com o seu braço acima. Antinatural. Ampliando o seu espaço, tá? Tá. Tô no ar. Ok. Ponto de contato. Ok. Ok. No campo, eu tinha visto pegar nesse braço direito. Ok. Pega no braço esquerdo, bem na mão. E a bola ia passar aumentando o seu espaço corporal. Agora, me vê uma câmera aberta para me enviar a taxa. 16,50. Vai para o campo, velho. Ok. Não é um chute na meta. É um cruzamento. Então, é tiro penal sem cartão. Ok? Ok. Ok. Tiro penal sem cartão. Ok. Obrigado.